C.C. O quê? Vai! Posso! Ah, sabe? Vai chegar esse grau? Estamos assim, vais mexer? Não vou nada, eu queria que faça mexer, fica aqui. Vem! Quando puder, podes? Quando quiseres. Não sei se estás a aparecer, não. Não estou nada. O que estou a fazer? Quase que parecia a tua sombra, ali, aquele branquinho. Não, eu sei que estou, sei que não estou a aparecer. Tá, vá! Posso? Posso! Tchau!